Amorzinho, tu não sabe? Acabei de receber uma proposta na dona Elma O que foi, amor? Eu consegui na dona Elma Vou ser uma blogueira de respeito Por que, amor? Tu conseguiu o que? Eu vou fazer uma parceria, sabe por que? Com o que, amor? Com um motel que vai inaugurar hoje aqui na cidade Aquele cantão de quatro andais O melhor motel na cidade Motel diamante, caraca, véi Amor, o vizinho é gerente de lá, amor Vou hoje passar uma pernoite Para mostrar tudo para a galera Nem aquele, peraí, peraí Vou ir com ele, com o vizinho Peraí, tu vai passar uma pernoite no motel com o vizinho Sim, com o vizinho Não vai não, Amor Ele é o gerente, ele vai me mostrar todos os contos E como é que vai ficar eu? A galera te vendo lá Sim, eu vou gravar aqui Vou postar E quando estiver gravando, eu vou fazer o que? No motel 24 horas Não, eu vou conhecer lá Vou tomar café Vou apresentar Vai ser só trabalho, homem Só trabalho a noite toda Só trabalho Vou apresentar tudo Vou ficar na melhor suíte A suíte diamante, meu amor Caraca, véi Amor, que parceria Olha, e o que eu vou ganhar? Amor, a gente está feito, amor Vou fechar uma parceria de um ano Agora eu vou ter que ficar indo lá Viu? Como assim eu vou ficar indo lá? Parece que é duas ou três vezes na semana Amor, tu pode ir lá Gravar um vídeo Para você ficar repostando esse mesmo vídeo O resto das semanas Não, não é, dona El? Porque é muita coisa para mostrar Cada vez eu vou ficar em uma suíte diferente Entendeu? Isso é só agora de começo Assim, durante um mês eu vou duas vezes Aí depois eu vou uma vez E assim vai Ah, entendi Eu quero dizer que vai começar Porque está agora no início E outra coisa Esse é o primeiro Viu? Porque ele disse que vai lançar outros O Dom disse que vai lançar outros E quer tudo Embaixador e tudo E tudo Nós estamos ricos E outra Estamos ricos Todos os estados Eu vou para outros estados Oxi Para mostrar os motel Tudo que vai lançar Eu não vou precisar trabalhar mais não Não tem noção Mas não, moço Pode ficar em casa Aqui, ó